Me quer, mas quem é que não quer, né? Seu sonho de consumo que acordado não vai ter Mas se você topar, te dou meu telefone Pra lista de contatos de quem come, só me Podemos ser Romance em cena Beijo em câmera lenta Posso ser mais um esquema É só você chamar Acordei suada, sonhei com você Até dormi pelada, vem pra cá me ver No calo do meu corpo vem se derreter Vem me engolir Vamos fugir Me dá aqui, me dá aqui Me dá aqui Romance em cena Beijo em câmera lenta Posso ser mais um esquema É só você chamar Ah, se você me encontrar Me diga palavras bonitas que eu sei que vão entrar em mim Isso pra mim é prática Eu vou, eu vou pra outra viagem Ah, se você me encontrar Me diga palavras bonitas que eu sei que vão entrar em mim Romance em cena Romance em cena Beijo em câmera lenta Posso ser mais um esquema É só você chamar Ah, 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 ah Romance em cena Beijo em câmera lenta Posso ser mais um esquema É só você chamar Ah, 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 ah